E hoje nós vamos ler as mensagens do aplicativo de transporte. Oi Ariane, boa tarde. Esse valor que o Uber paga para nós não compensa. Se quiser ir no particular, cobra 80 reais. Oi, eu não tenho esse dinheiro. Eu preciso urgente ir pra lá. Eu vou me casar. Meu noivo não tem como me buscar. Vai, complica, por favor. Faz esse favor pra mim. De tu não casar mais ou de urgente. Quanto tempo vai chegar? São quantos passageiros? Três e uma criança de colo. Somente três passageiros. Normas da Uber. Não consegue levar a criança no colo? Não porque dirijo. Bom dia, preciso de uma força pra trocar uma lâmpada que queimou. Em vez de você me pegar aqui pra ir no destino, eu pago pra você o valor da corrida. E você finaliza aqui mesmo, podendo já aceitar outra corrida. Você consegue me atender assim? Ah, ela quer que o Uber ajude a trocar a lâmpada. Boa noite, amigo. Estou ao caminho. Moço, tem como levar seis pessoas? Tem, ok. É só chamar dois casos. Gente, é uma Kombi, uma van. Como é que leva seis pessoas? Come one, dois? Amor. Come one.